Uau, a profissão da vida de mim sim Ainda mais um novo na sua vida E os céus com a linha de mim Por isso não adianta estar mais A corredor da sua moral Todo enterrado na rua Por isso não adianta estar mais A corredor da sua moral Todo enterrado na rua Mas pelo mundo, pelo mundo O tempo que você morri Notas aparentemente que você morri Mas os céus com a linha de mim E o tempo que você morri E foi assim que você desceu Você desceu Todo mundo se surpreende Todo mundo se surpreende O tempo que você morri E por isso não adianta estar menos Por isso não adianta ficar mais alto Sem gravação corporal Por isso errada não amar Por isso não adianta ficar mais alto Sem gravação corporal Por isso errada não amar Por isso não adianta ficar mais alto Por isso não adianta ficar mais alto Com gravação corporal